Fala Massa Atleticana, eu sou João Paulo e estou começando aqui mais um jogo rápido no canal Bica Galo trazendo para vocês as notícias do dia do Galo nessa sexta-feira, sextou, então antes de começar o vídeo deixa o seu like, se inscreve aqui no Bica Galo, também ativa o sininho para ser notificado aí de tudo que sair sobre o Galo aqui no canal, você vai receber direto no seu celular. A primeira notícia é sobre Dodô, lateral esquerdo que o Galo contratou para provavelmente ser o reserva do Guilherme Arana e ele é dúvida para o dia 28, onde o Galo estreia no Campeonato Mineiro, o Dodô é dúvida devido a sua publicação do seu contrato no BID isso acontece não por culpa do Atlético, que já fez o que tinha que fazer, sua parte, mas sim por culpa do rival Cruzeiro que tem uma punição aí, que impede o clube de inscrever jogadores, registrar jogadores e essa punição afeta o Dodô, o Dodô já ganhou na justiça contra o Cruzeiro, já conseguiu a rescisão contratual mas ainda assim isso ainda não consta na página, nos registros da CBF então talvez o Dodô não consiga jogar na estreia por culpa aí do nosso rival mas o que também não é problema, porque o Dodô não vai fazer falta para o primeiro jogo do Campeonato Mineiro mas é um detalhe aí que o Dodô ainda não está registrado no BID e isso não é por culpa do Galo, não é por culpa do Atlético, sim por culpa do Cruzeiro a segunda notícia é sobre Keno, o Keno treinou mais uma vez e pode ser que o jogador esteja disponível na partida contra o esporte, o que é excelente a gente viu aí em jogos teoricamente fáceis a falta que o Keno não fez eu concordo que o Galo não pode depender de um jogador, mas infelizmente parece que depende um pouco do Keno o Keno é um jogador muito importante para conseguir quebrar as retrancas que o Galo enfrenta muitas e ele fez muita falta nesses últimos jogos, seria fundamental poder contar com o Keno contra o esporte ainda mais que o Galo precisa de vencer o esporte para poder ficar no G4 e aí por fim a última notícia é sobre Hever, que falou aí, deu uma entrevista hoje falou sobre o Sampaoli, falou sobre várias coisas, até defendeu o Sampaoli inclusive falou que é um cara que tenta implantar algo diferente, mas que muitos não tem coragem enfim, mas ele falou sobre essa questão do corpo mole, que muita gente vem acusando os jogadores do Galo de corpo mole, de não se entregarem ao máximo e ele principalmente, ele é um dos que mais vem sendo acusado não só por suas atuações, mas vem pipocando aí pessoas falando que ele é líder de panela e não sei o que ele se disse muito triste, muito chateado com isso e chamou as pessoas que chamam ele assim de mau caráter falou que não são nem torcedores para poder falar isso dos jogadores e defendeu, primeiro porque eles nunca fariam isso e segundo porque ninguém é bobo de fazer corpo mole na reta final do campeonato podendo ser campeão até o jogador que está mais insatisfeito de todos, quer sair, quer terminar o ano sendo campeão brasileiro, foi o que o Hever colocou aí enfim, não tem como querer também taxar, culpar as derrotas em cima disso pode-se falar em erros individuais, em culpa do treinador, em várias coisas mas é muito pesado, é muito perigoso afirmar que o time vem perdendo por falta de vontade e por esforço dos jogadores para fazer o time perder é muito pesado poder falar uma coisa dessa, é muito mais plausível entender que o time é fraco que os jogadores individualmente às vezes erram que o treinador teve problemas ao longo do tempo e fez coisas erradas, tomou decisões erradas é muito mais plausível pensar assim do que imaginar que os jogadores de fato fizeram força para perder eu acho muito precipitado poder falar isso, beleza? abraço para todos, esse foi o jogo rápido de hoje, com as notícias do dia se você curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no Bicagal e ativa o sininho para ficar sabendo aí de tudo que sai aqui no canal, de tudo que sai no Gal, porque saiu aí notícia a gente traz aqui e você vai ser informado na hora, beleza? abraço para todos, uma boa sexta-feira e Bicabicudo!